Música Sextou meu povo e é dia de programa de Tudo Pouco E olha só, você tá vendo aqui, eu já estou trajada no clima Para essas festas maravilhosas, é isso mesmo gente Nosso programa hoje está especial com uma receita junina deliciosa Diretamente do Quintal da Jô Tudo gente sobre a Chica Doida, confiram Música 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 Festa junina, a gente pede uma boa receita junina, não é verdade? É justamente por isso que eu estou aqui, olha só, na cozinha do Quintal da Jô É isso mesmo, vem aqui do meu ladinho, minha parceira, como é que você tá comadinha? Vem comadinha Jô, que sucesso que tá esse Quintal da Jô, fala um pouquinho pra gente antes do Quintal da Jô Você viu aí, né? Você chegou, eu tive que dar um jeito Mas assim, eu tô muito feliz com o Quintal da Jô Tá além da expectativa, graças a Deus, as encomendas E vamos lá pra receita da Chica Doida da Jô Gente, falava lá pra vocês não, mas é a melhor Chica Doida de Goiânia Pode ter outra aí que não tem boa igual essa aqui não Essa eu garanto É boa, absurdo Qual que é o segredo? Conta pra gente Muito amor no coração pra eu passar pra vocês através de uma travessa ou de uma Chica Doida Então bora lá pra receita então Vamos lá então Você me fala quais são os ingredientes necessários, Jô 500 gramas de massa de milho 100 gramas de manteiga 2 pimentas de cheiro 2 pimentas bode Pitada de sal a gosto Jô, esses ingredientes tem uma receita pra quantas pessoas? Essa que eu te passei agora, Sandra, são pra duas pessoas Bem servida, né? Bem servida Eu queria que você contasse pra mim, antes de a gente começar essa receitinha maravilhosa e deliciosa Há quanto tempo você já tá nessa área? Porque você já mexe com pamonha há muito tempo, não é verdade, Jô? Isso, tem 11 anos, né? Igual o programa tem 11 anos, meu filho Sério? Então nós vamos ter que fazer o aniversário de 12 juntos Gostei, fazer junto ainda com muitas regradas, muito Chica Doida e pamonha Porque as pamonhas dela também são maravilhosas, né, Jô? É isso aí, eu só faço trembão Falou tudo, só faz trembão de maracota, chassu, né? Então bora pra nossa receita? Vamos lá Olha aqui, eu tô derretendo a manteiga, né? Aqui é o primeiro passo Depois dela toda derretida, você passa as pimentas e o tempero, né? Que é o tempero da Jô? Não No liquidificador? Alho Cebola, o que gostar, né? Temperar gosto Bom, colocamos o tempero na gordura e agora nós vamos fazer o que? Melhor, na manteiga, gente Isso, agora vamos com a massa Joga a massa aqui O cheirinho já tá bom, viu, gente? Aqui agora, Sandra, pegar o ponto da massa Que aí, no caso, eu gosto dela mais consistente Eu não gosto daquela chica doida mole, né? Igual esses dias eu vi que fazem muito mole Eu não gosto, eu gosto dela mais consistente Ficar no estilo de escondidinho, sabe? Aí fica até mais fácil pra degustar, não é verdade? Não é calda, é chica doida, né? Chica doida, não é calda Muito bom, e esse cheirinho dessa massa mole Você fica o tempo todo mexendo? É, porque aí não empola, né? Então isso é um segredinho, mexer bem a massa Aí agora a gente vai acrescentar um pouco de água Você tá dando ponto nela e vai acrescentando água, né, Jô? Isso, até eu ver que tá essa textura aqui, ó Gente, já tá pronto o negócio então, Jô? Cinco minutinhos no fogo já, olha que isso Tá pronto, você viu que é rápido? Gente, é muito rápido Mas o segredo não é a rapidez não, gente É o temperinho, é o amor, né, Jô? É o amor É o amor Agora que já tá pronta a massa, nós vamos fazer a montagem dela? Fazer a montagem dela agora Isso aí vai carne seca, linguiça, três queijos Aquela parte do gostosa de boa de uma da conta, né? Isso Bora lá pra montagem Bom, então nós estamos aqui agora pra montagem Já com todos os ingredientes separadinhos, cortadinhos, bonitinhos E você vai estar fazendo individual No recipiente individual, não é isso? Isso, agora eu vou montar a comadre pra nós comer, sabe, comadre? Bom, mas na conta, só bora lá então na montagem Aqui é o queijo fresco Depois eu venho com o queijo mussarela Tudo nas pitadinhas? Só Só o ouro Aqui é a carne seca, que é o lagarto desfiado Você vê o tanto que essa carne é gostosa Agora vamos de linguiça Aí vamos pôr mais uma camada de massa É tipo uma lasanha, né? É tipo um escondidinho, né? É, melhor, melhor exemplificado Aqui Agora vamos colocar mais queijo Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração São João São João Toda alegria Ih, ó, isso tenta ficar bom demais Na conta do queijo vai derretendo na hora na massa, né? É, vai Agora vamos pro micro-ondas Colocar dois minutos Toda poesia no meu coração São João Meu São João Toda alegria no meu coração Escolha o Colégio Vitória para um futuro profissional extraordinário O Colégio Vitória tem os melhores cursos técnicos na área da saúde Enfermagem, análises clínicas, radiologia, segurança do trabalho e estética E você pode ir além com as especializações em enfermagem do trabalho e instrumentação cirúrgica Estude com os melhores e conquiste sua formação Matricule-se agora 38951111 A dona barata já pode ir embora O senhor rato tem passagem marcada Junto com as pragas E é só de ida Aproveita também e leva a dona formiga Com a pasta rosa é assim Você fica livre de vez de todas as pragas 3915050 Missão dada é missão cumprida 3915050 Pasta rosa Guerra total contra as pragas urbanas São João na terra é fogueira São João na terra é fogueira Dança quadrilha na poeira Isso aqui é São João Gente, agora chegou a hora da verdade Melhor hora que eu amo nesse programa Fazer matéria de receita é bom de marcar conta Ainda mais aqui no quintal da Jo Sabe o que ficou bom, Jo? Vamos ver Vamos ver agora Vamos de marcar conta Mas antes de provar, vamos falar mais um pouquinho aqui do quintal da Jo Conta pra gente quais são os horários de funcionamento De que dia, de que dia, de que dia, fica tudo pra gente É de terça a domingo E final de semana é meio dia até as 21 E estamos aqui esperando vocês na semana das 3 às 10 E aí o que você quiser comer é só falar pra Jo Então liga, pede Vamos deixar aqui o telefone pra vocês E o Instagram é quintal da Jo E tem o meu que é particular Que é o pamonha da Jo Jo, agora fala um pouquinho pra gente O que que é você agora como empresária dessa área do milho O que que significa comida de milho pra você nessa época maravilhosa, Junina? Menina, muito trabalho Muito trabalho Eu tô assim, ó Eu, esses dias eu tenho ralado, literalmente ralado E eu fiquei uns 3 dias dormindo aqui na pamonharia Porque era de manhã cedo as encomendas E assim, é muito trabalho O povo ainda vai achar que é fácil, né? Que é sorte Mas que pega tudo certinho Aí fica fácil Mas bom aí, se as pessoas podem vir degustar aqui pessoalmente Com sua família, que o espaço aqui é lindo Ou podem fazer encomenda Inclusive você monta, né? Tem um grande diferencial que você que tem loja E outros tipos de comércio E quer fazer um buffet, na verdade Totalmente de Junino A Jo vai lá e monta tudo, não é isso, Jo? Isso mesmo Montamos Arrumando direitinho pra você o seu evento Participa de eventos, né? Igual agora tem uma quadrilha pra mim fazer Tudo de milho Vai ser muito bacana Bem bacana Você em casa quer fazer uma raia? Ou sem a raia também, gente? Pode ligar e encomendar que a Jo manda entregar aí Que o negócio é bom demais na conta A Chica é doida mesmo? Hoje mesmo eu já entreguei cinco travessas, né? Pra almoçar Umas é pra jantar E outras é pra eventos Aí, tá vendo só? A gente não perde tempo não Passa pra gente ter o endereço certinho E o seu Instagram e o telefone É... O Instagram é Quintal da Jo E tem o meu, que é o meu particular Que é o Pamonha da Jo E o telefone é 982-18-2465 E tem aqui o Quintal, né? O que você pode estar vindo com a sua família Que é na T48 Do lado do Colégio Marista Não tem erro? No setor oeste Super bem localizado E o ambiente aqui é maravilhoso Gostoso esse cheirinho que tem aqui, não é verdade? Tudo cheira pra mãe Hoje vai dar conta Então agora bora pra verdade Então eu vou degustar esse negócio aqui Pra ver se tá bom Eu já conheço, gente Mas não vou perder essa oportunidade, né, Jo? Vamos lá, vamos lá Olha só O Zanamaria Braga é só dos cachorros Vamos ver, vamos ver, vamos ver Peraí, deixa eu ajeitar aqui Ajeita Jo, parece que você está se melhorando na mão Cada ano que passa, menina Que que é isso? Nossa, que tem bom Gente, olha aqui a quantidade Olha esse queijinho derretendo Meu Deus do céu Olha isso aqui Morram, gente Morram não Vem pra cá comer aqui Tá bom de maracota Que que é isso? Jô do céu Que que é isso? Seu tempero é único mesmo, viu? É, o tempero é o da Jo, né? É muito amor, é muito carinho que eu coloco em cada receita minha Isso é verdade mesmo Gente, não perde tempo não Amei fazer essa matéria com o Tia Tinha um tempinho Já se conhece há tanto tempo, né, Jo? E nunca sobrava um tempinho pra gente gravar Mas agora deu no tempo mutuado no mês de junho Corrido, mas consegui morar ali na agenda da Jo Quando você ligou, eu falei assim Eu não vou falar não pra ela Porque hoje tava lotado Mas eu não vou falar não Porque já marcamos tantas vezes e não dava certo E dessa vez tem que dar Eu certo, gente Super indico mesmo Vem aqui pro Quintão da Jo Conhecer, degustar essas maravilhas Traga a sua família Não tem tempo de vir comer Não tem erro não, né, Jo? Que faz de todo negócio, não é isso? É só ligar que a Jo entrega É isso mesmo, pessoal E esse foi o nosso programa de hoje Diretamente do Quintão da Jo Com essa chica doida Hum, gente, bom absurdo Mas na conta Tchau, comadre, Jo Comadre Tchau Até o nosso próximo programa, pessoal São João na terra é fogueira São João no céu é balão Dança com a trilha na poeira Isso é que é São João Toda alegria Toda energia Toda poesia no meu coração Toda alegria Toda energia Toda poesia no meu coração Estão em peças para seu motor a diesel Caminhão, ônibus, tratores e geradores Distribuidora dos fabricantes MWM e Perkins Trabalhamos com as marcas SPAL, KS e Rio Solense Motor Tem Conta com a linha de motores completos e parciais Profissionais especializados com as melhores soluções Ligue e faça seu orçamento 62-4009-8888 Motor Tem Mais uma empresa do grupo Trator Tem Estúdio Power Plate Há mais de 13 anos no mercado Somos especialistas em treinamento físico de alta performance e reabilitação Com profissionais treinados e qualificados Atendimento exclusivo e com horário marcado Nosso grande diferencial é o treino potencializado e intenso com vibração constante Diminuindo assim o tempo de treino e aumentando os seus resultados Além de treinamento físico de alta performance e reabilitação Oferecemos também nutrição, estética avançada e loja especializada em moda fitness Estúdio Power Plate Equilíbrio, resistência muscular, moda, beleza e saúde Tudo em um só lugar Exclusivo pra você Agende agora sua aula experimental 62-996-14-67-38 Bom, depois de tanta cumilança aqui no Quintal da Jô Dessa chica doida maravilhosa Estou até sentada aqui pra dar tchau pra vocês E pra lembrá-los, gente Quer encomendar qualquer coisa do milho? Então entre em contato já com a Jô Lá no Quintal da Jô O Instagram tá aqui, gente Quer rever essa matéria? Corre no nosso QR Code que tá aqui Lá você acessa esse programa E todos os nossos programas, todas as edições estão lá Ficamos por aqui até sexta-feira que vem Lembre-se que temos reprise terça-feira às 20h30 E claro que eu conto com a sua audiência Beijos e tchau, tchau